Meus amores, eu tô tentando fazer um negócio aqui, mas eu tenho quase certeza que vocês vão pensar que é uma coisa quando na verdade é outra. Não se desiludam, por favor. Eu juro que é legal essa miniatura também. Ah, isso daqui é um botão. Aquilo que eu tava amassando era um dedal comum e isso daqui é um arame de pão. Passou a cola, vamos colar as partes. Ficou legal. Ah, vou pintar essa parte. E quem imaginou que isso era uma cafeteira italiana, acertou. Agora a parte legal, ó, desse jeito a tampa cai. Mas, se a gente botar um imãzinho aqui, a tampa não cai mais. E é isso. Beijo, amo vocês!